Primeiro, para iniciar, eu quero que você acesse este site através deste endereço www.senado.leg.br barra orçamento Ok? Faça esse acesso E tenha acesso à plataforma do orçamento público Onde você vai ter legislação orçamentária, estudos orçamentários Vai ter lá, de forma simples, a explicação do que é o orçamento Que eles denominaram de orçamento fácil Então você vai ter acesso a uma infinidade de material Que eu acredito que vai ser muito importante nessa sua trajetória Se você quiser se aprofundar mais E entender quais são as fontes que eu utilizei para criar este curso Mas isso aqui é apenas um extra Isso aqui é para quando você quiser se aprofundar nos estudos No entanto, você pode seguir aqui o fluxo do nosso curso Que você vai entender bem quando chegar na parte teórica também Beleza? Então vamos lá Eu queria que você observasse alguns conceitos importantes Primeiro, o dinheiro do orçamento De onde vem o dinheiro do orçamento? Segundo, os processos que viabilizam o orçamento Quais são eles? Como é que o orçamento evolui ao longo do tempo? E quais são os sistemas informatizados Que são utilizados na organização pública Nas organizações públicas Então esses são conceitos importantes Que você já deve possuir em mente Primeiro, o dinheiro do orçamento Ele vem de tributos E o que são tributos? Tributos são impostos, taxas E contribuições e melhorias Então é daí que surge O dinheiro do orçamento público Os processos que viabilizam o orçamento Eles passam por meio de legislações Então eles são Viabilizados por meio de leis O orçamento público Certo? Então é bom que você entenda Os processos que viabilizam esse orçamento E daí a gente vai ver Diversos fatores Como por exemplo As atividades que compõem o orçamento Todo o fluxo de atividades orçamentárias Assim como as leis E você vai ver também A evolução histórica do orçamento Ao longo do tempo Porque o orçamento ele evoluiu E agora é importante que você tenha em mente Esse conceito de evolução histórica O orçamento ele vai evoluindo Conforme se editam novas leis E por fim é importante que você tenha conhecimento Que atualmente O orçamento público Ele está bem informatizado Então a composição do próprio orçamento público É feita mediante Sistemas informatizados Como por exemplo o CIAF Que nós vamos ver lá na frente Ok? Então dito isto É importante que você entenda já De antemão o que é orçamento Mas para que você tenha esse conhecimento Já de antemão Eu quero que você entenda Que o orçamento Ele é geral Ele funciona como um orçamento familiar Onde se planejam gastos E se executam pagamentos É basicamente O recebimento de receitas As receitas e as despesas Que são os pagamentos E assim também funciona Dentro do setor público Existem receitas e despesas E vamos ver a definição do dicionário O orçamento é o ato de orçar O ato é feito de orçar É um tipo de cálculo A avaliação de custos Estimativas Ou cumpro De custos Por exemplo Custo de mão de obra Custo de empreendimento Serviços E etc Então todos esses custos Quando computados Quando avaliados São orçados É feito um orçamento A partir disso Então o que vem a ser O orçamento público O orçamento público É basicamente O que o governo faz Para listar receitas e despesas Tudo aquilo que ele recebe E tudo aquilo que ele gasta E esses recursos Eles são sempre limitados Porém A função do Estado É atender as demandas da sociedade Através destes recursos Então nós temos que O governo Ele faz as estimativas de recebimento E nós dizemos Que ele planeja As receitas E fixa as despesas E ele fixa essas despesas Com o intuito De atender A função elementar dele Que é Suprir as demandas sociais Então é para isso Que serve o orçamento Já dizendo o que é E para que serve E essas demandas sociais São por sua vez São as demandas com saúde Com educação Com segurança Tudo isso São demandas sociais Trazidas Pela sociedade Pelos cidadãos Para o Estado Que por sua vez Tem a incumbência De realizar Despesas Para atender A estas demandas Uma vez que Uma vez que O Estado Arrecada Recursos Provenientes De tributos Como já falei Mas é importante Que o Estado Seja eficiente Na utilização Desses recursos E por isso Que é importante Estudar O orçamento Público Para que eu E vocês cidadãos Possamos Cobrar Do Estado A utilização Plena Deste recurso De forma eficiente E que ele venha Também agir Com transparência Ok? E é para isso Que existem As leis orçamentárias Que nos garantem Que o orçamento Público É uma lei É uma lei Que o orçamento Que o orçamento É uma lei O que é isso?